Capítulo 5 do Arte da Guerra, Vantagem Estratégica, SHIR. Está sendo colocado como título desse capítulo um dos conceitos que esse capítulo discute em profundidade, que é justamente o conceito de SHIR, que o Roger Ames traduz como Vantagem Estratégica. Esse conceito está intimamente relacionado com o conceito que a gente falou no capítulo anterior do posicionamento estratégico. O SHIR é traduzido pelo François Julien, que é um outro comentador do Arte da Guerra, como potencial. Um potencial inerente à situação ou um potencial inerente ao posicionamento. E a gente tem que pensar nesse potencial como um potencial para desdobramento. É um potencial para desdobramento que está inerente na posição das partes. Bom, esse é um conceito que, quando a gente chegar no ponto em que ele explica esse conceito mais a fundo, ele dá exemplos, eu vou ter a oportunidade de esclarecer. Mas Vantagem Estratégica também é uma tradução aceitável, porque justamente a ideia é você se colocar numa posição cujo potencial para desdobramento lhe dê vantagem. Então, tradução como Vantagem Estratégica também é cabível nesse sentido. Mas esse capítulo também discute alguns outros conceitos fundamentais do pensamento estratégico que não estão no título. E é por eles que a gente começa. Vamos para a leitura. Mestre Sun disse, De maneira geral, é a organização que faz com que gerenciar muitos soldados seja o mesmo que gerenciar poucos. É a comunicação com bandeiras e sinais que faz com que lutar com muitos soldados seja o mesmo que lutar com poucos. Então, aqui já são dois conceitos que ele está introduzindo. Organização e comunicação. Ele não vai falar mais desses conceitos no capítulo. Esse é um comentário que vai entrar só no início. E é interessante porque a organização e a comunicação fazem parte do método FA, a própria técnica militar. E é uma coisa que permite que você gerencie uma organização grande. É uma maneira de você gerenciar a complexidade. Você tem que ter métodos de organização e de comunicação. Porque você vai comandar, por exemplo, pensa no exército romano, né? Você vai comandar uma legião. A legião é composta por muitos homens, mas eles formam uma unidade. E você ordena que essa unidade emita certos comportamentos como um bloco, como um grupo. Você não está pensando em cada indivíduo. Então, é esse tipo de organização militar que te permite gerenciar muitos como se fossem poucos. Porque você não vai estar gerenciando 300 mil homens. Você vai estar gerenciando 30 legiões. E é usando um sistema de comunicação simples que você vai dar os seus comandos. Que você vai dizer o que deve ser feito a cada momento. E a maneira como isso era feito na época de Sun Tzu era por meio de bandeiras e sinais. Cornetas, enfim. Continuando. São operações de abordagem indireta e abordagem direta que permitem que um exército resista a um ataque completo do inimigo e permaneça firme. É a distinção entre pontos fracos e pontos fortes que faz com que um exército caia sobre o inimigo como uma pedra rolando sobre ovos. Os outros quatro conceitos que ele está citando aqui nessa parte é o conceito de abordagem direta e abordagem indireta das operações. Então a gente já está pensando aqui em execução de táticas que vão estar sendo feitas no campo de batalha. E pontos fracos e pontos fortes. Que na teoria estratégica moderna pontos fracos e pontos fortes são chamados de pontos de vulnerabilidade e centros de gravidade. E são justamente pontos que você vai identificar e sobre os quais você vai atuar, você vai atacar. Ou você vai evitar. Aqui é interessante fazer um comentário sobre abordagem direta e abordagem indireta. Porque a abordagem indireta se chama key e a abordagem direta se chama chain. Esses termos podem ser traduzidos como movimento regular e movimento irregular. O Roger Ames os traduz, o movimento regular, a abordagem indireta, ele traduz como surpresa. E o movimento regular, ele traduz como direto, frontal. E é um pouco estranho e equívoco traduzir a abordagem indireta como surpresa. Porque embora a abordagem indireta vise criar situações em que ela surpreende o inimigo, tem mais coisa nela além da surpresa. Então seria mais ou menos como você definir um gato apenas pela sua cauda, desconsiderando as outras partes dele. Você vai ter uma noção equívoca do que é aquilo. É interessante que o Roger Ames, ele é um sinólogo. É interessante a gente confrontar essas traduções feitas por sinólogos com estrategistas militares, como eles leem o Arte da Guerra. Esse tópico das táticas militares foi bastante desenvolvido no pensamento estratégico atual. Hoje em dia se fala em quatro diferentes tipos de manobra estratégica. Fala-se do ataque frontal, que seria a abordagem indireta. Fala-se da abordagem indireta. E se fala também pelo ataque pelos flancos e pela batalha na área de trás. Só que, no entendimento do Sun Tzu, esses dois últimos, tanto o flanquear como a batalha na área de trás, são modos do ataque indireto. De certa forma, a maneira como o Sun Tzu está colocando aqui contempla todos os movimentos possíveis que se pode fazer. E ele vai falar mais disso no texto aqui. Geralmente, na batalha, usa-se a abordagem indireta para se engajar com o inimigo e, então, a abordagem indireta para conquistar a vitória. E uma coisa interessante de se ter em mente aqui, no pensamento estratégico faz-se a distinção entre dois tipos de guerra. Você tem a guerra de manobra e a guerra de atrito. A guerra de atrito está relacionada à abordagem indireta. Você fazer um ataque frontal ao inimigo e engajar com ele com a sua força inteira. A abordagem indireta, que corresponde, em grande parte, à guerra de manobra, você não vai se engajar frontalmente com o inimigo, força com força. Você vai evitar pontos de resistência. Você vai provocar o inimigo, fazê-lo se movimentar. E você próprio vai trabalhar muito com a mobilidade e você vai procurar criar situações de surpresa. Vai procurar surpreender o adversário. E é por isso que Sun Tzu fala isso aqui. Portanto, o comandante hábil em agir com o método indireto, ele é inesgotável como o céu e a terra e inexaurível como os rios e os mares. Como o sol e a lua, ele se põe apenas para se levantar de novo. Com as quatro estações, ele passa apenas para retornar. Então, o que está sendo sugerido aqui com essas imagens? Existe uma noção de sem limites, inexaurível, se põe para se levantar de novo, passa para retornar. Então, aqui é muito a ideia da variação. A sua ação, ela vai ser o mais mutável possível, justamente para você conseguir tirar a melhor vantagem possível da situação. Lembra que a gente falou do posicionamento estratégico no capítulo seguinte? Então, essa mobilidade significa uma mobilidade ou uma variação para você encontrar e explorar todas as posições possíveis. Essa é a lógica de variação do pensamento estratégico chinês. E ele continua desenvolvendo essa ideia. Olha só o que ele fala aqui. Não há mais do que cinco notas cardeais, mas, em combinação, elas produzem mais sons do que é possível de se ouvir. As maneiras como você pode combinar as notas musicais para produzir músicas é inesgotável. Você pode combinar isso das mais variadas maneiras para produzir os mais variados tipos de música e você nunca vai chegar num fim. Não há mais do que cinco cores cardeais. E, ainda assim, em combinação, elas produzem mais sombras e tonalidades do que é possível se ver. Não há mais do que cinco sabores cardeais. E, ainda assim, em combinação, elas produzem mais sabores do que é possível provar. Essa ideia, né? Na natureza, você tem alguns elementos básicos que podem ser combinados de maneiras inesgotáveis. Mas ele está mostrando como essa mesma ideia se manifesta no pensamento estratégico. O que é ganhar vantagem estratégica na batalha? É se colocar num posicionamento com um potencial para desdobramento que te dá uma vantagem sobre o inimigo. Para se colocar em vantagem estratégica, não há mais do que operações de abordagem direta e abordagem indireta. Ainda assim, combinadas, elas produzem possibilidades inesgotáveis. Quer dizer, uma série interminável de manobras. Então, abordagem direta e abordagem indireta dão origem em uma outra. O ataque direto surge do ataque indireto. O ataque indireto surge do direto de maneira interminável. Como se fosse um círculo. Sem um começo nem fim. E quem pode exaurir as suas possibilidades? Então, existem inúmeras possibilidades pelas quais você pode, através do posicionamento estratégico, você assume perante a configuração do adversário, criar situações de abordagem indireta e abordagem indireta. Uma vai se transformar na outra. Não existe um ataque direto puro. Não existe um ataque indireto puro. Então, mesmo se você estiver fazendo uma operação de ataque direto, vão surgir situações em que se pode explorar uma abordagem indireta. E mesmo na abordagem indireta vão surgir situações de abordagem direta, frontal. Que é a mesma ideia da guerra de manobra e da guerra de atrito. A guerra de manobra é uma guerra em que você busca manobras indiretas. Mas você não vai fugir de ter algum atrito. Atrito, no pensamento estratégico, tem a ver com o ataque, a destruição, o combate. Vai haver combate, destruição, mas ele vai ser focado e direcionado, geralmente para as vulnerabilidades. Para pontos em que você é capaz de desarticular e desorganizar e romper com o equilíbrio do exército do adversário. Essa é uma ideia que ele vai explorar mais profundamente no capítulo seguinte, o capítulo 6. Continuando, o que faz com que a velocidade de uma água descendo em cascata seja capaz de mover troncos e pedras é devido a sua vantagem estratégica. Sure. Qualquer pessoa que já tenha visto um rio, por exemplo, que desce de uma serra. Em Itatiaia, aqui no Rio de Janeiro, tem um rio. Eu presenciei isso pessoalmente. Quando chove no alto da serra, o fluxo de água do rio aumenta. E aquele fluxo enorme desce como uma torrente e arrasta as pedras e os troncos e não fica nada no caminho. Se alguém estiver tomando banho no rio, essa pessoa é arrastada junto. É bastante perigoso. Sun Tzu, esse é um dos exemplos que ele usa para ilustrar o que é o shi, o que é a vantagem estratégica, o que é o potencial inerente à posição das partes. O potencial para desdobramento. É só porque a água está sendo despejada lá em cima, é que ela é capaz de descer com essa força. É devido à sua posição e à configuração do próprio rio, por fato de estar numa encosta, é isso que faz com que a água ganhe essa força. Desça com tanta força. Então, é um potencial que deriva da posição de todas as partes envolvidas nesse cenário. Tanto o fato da água estar sendo despejada pela chuva lá em cima, quanto o fato da serra ser inclinada, quanto o fato de já ter um rio ali e com as águas correndo, e o fato de ter o tronco e a pedra no meio do rio, num ponto mais baixo, todas essas posições relativas, quando você pensa no desdobramento, você faz o filme rolar, o resultado é inevitável, é inevitável que os troncos e pedras sejam movidos. Então, o que ele está chamando de shi, é esse potencial para desdobramento, que você obtém a partir de uma posição. Ele vai dar mais três exemplos aqui, continuando a leitura. O que faz com que uma ave de rapina, quando ela ataca, seja capaz de esmagar a sua vítima em pedaços, é por causa do seu timing. Então, de novo, como a noção de sim e shi não bastam por si só, você tem que ter o senso de timing. Você tem uma posição estratégica vantajosa, tem que saber o momento em acionar aquele dispositivo, para que aquele potencial que está ali latente, naquela posição, ele se desdobre. Quando for o momento certo, o momento oportuno, ao invés de timing, poderia falar momento oportuno. É dessa maneira que o comandante abre na batalha, canaliza o potencial ou a vantagem estratégica que ele construiu. O seu timing é preciso. Quer dizer, ele escolhe o momento oportuno com precisão. Ele constrói um posicionamento estratégico com potencial para o desdobramento, canaliza aquele desdobramento de maneira certeira, como uma ave de rapina se abatendo sobre a sua presa, e o seu senso de oportunidade é preciso. Ele age no momento certo, que é o momento em que a vulnerabilidade se expõe. A sua vantagem estratégica é como uma balestra arretesada, e o seu timing é como o disparo dessa balestra. Então, esse é o terceiro exemplo que ele está dando aqui, né? E a balestra é um dos exemplos de como os chineses exploraram essas noções cardeais da cultura deles, que é o sim e o xie. E aqui, falando do uso da balestra, ele está explorando muito de como essas ideias foram empregadas na própria criação da balestra. Diferentemente do arco e flash que você tem que armar e você tem que disparar imediatamente, porque senão você vai ter que ficar segurando o arco lá, né? Com a balestra não, você pode armar o arco e ele fica armado. E basta você acionar o dispositivo, né? Disparar o gatilho e aquela balestra dispara. Então, o pensamento chinês funciona de maneira semelhante. Você cria uma situação pelo posicionamento das partes, em que você tem um potencial grande, um potencial para desdobramento grande ali. E basta você disparar o gatilho para aquele potencial se desdobrar e gerar uma ação forte e favorável a você. É como se a gente imaginasse, por exemplo, o sujeito indo com a sua arma engatilhada para um confronto, enquanto o adversário dele ainda vai engatilhar a arma. Então, para ele, basta disparar, enquanto o outro ainda vai ter que se preparar. É óbvio aí quem vai estar com a vantagem e quem vai ganhar. Então, a ideia do pensamento chinês é muito essa, né? Você vai se preparar, você vai criar um posicionamento de vantagem estratégica. Continuando e repetindo. A sua vantagem estratégica é como uma balestra retezada e o seu time é como disparar o gatilho. Mesmo em meio aos embates corporais e confrontos da batalha, com as suas posições mudando de todas as maneiras, ele não pode ser derrotado. A desordem surge da ordem, a covardice dá coragem, a fraqueza dá força. A linha divisória entre a desordem e a ordem está na logística. Quer dizer, você passa da desordem para a ordem a partir do momento em que você atravessa essa linha que determina que você está com a organização logística estruturada. A linha divisória entre a covardia e a coragem está na vantagem estratégica, no sure. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ele está pensando na coragem dos comandados, dos soldados. Ele está jogando com a ideia de que os soldados se sentem corajosos se eles se percebem numa posição vantajosa. Porque a posição vantajosa tem um potencial para desdobramento, então você está com a vantagem, você está com a força. E isso coloca os soldados no estado de coragem. Mas nem sempre, por exemplo, ele vai falar mais à frente sobre um dos tipos de terreno, que é o terreno de morte. Que é um terreno onde o exército tem que lutar e ele não tem escapatória. Ou ele luta ou ele morre. Esse tipo de terreno é um terreno que tem sure. Ele tem um potencial inerente à sua posição. Porque quem está numa situação de vida ou morte, ou ele luta ou ele morre, ele não tem para onde fugir, ele vai dar tudo de si nessa situação. Então, estar numa situação de vida ou morte sem possibilidade de fugir tem um potencial para que o sujeito tenha tudo de si. Então, o comandante também pode colocar o soldado dele nessa posição. Então, você vê como é a lógica de antecipação dos desdobramentos do pensamento chinês. Essa ideia com a qual ele está jogando aqui, a diferença entre a covardice e a coragem, está no potencial latente à posição que o sujeito se encontra. É aquela história que todo mundo conhece. O sujeito forte vai tirar satisfação ou procurar um confronto com a pessoa menor, mais fraca. E quando ele faz isso, ele está cheio de coragem. Mas aí, o rapaz mais fraco que está sendo confrontado, tem um amigo que é tão grande quanto o agressor ou até maior. E ele fala, né? Por que você não briga com alguém do seu tamanho? E é aquela coragem toda do sujeito, de estar confrontando um sujeito mais fraco, ela evapora. É porque agora ele está diante de um igual ou de um cara mais forte e ele já não se sente tão corajoso. É com essa ideia que o Sun Tzu está jogando aqui. Quando você se percebe numa posição de maior força, você tem coragem. Ele está pensando na psicologia dos soldados aqui. A linha divisória entre a fraqueza e a força também está no posicionamento estratégico. Quer dizer, tem posições que você vai ter uma força e tem posições que você vai estar mais fraco. Portanto, o comandante hábil em fazer com que o seu inimigo se mova, se expõe. E é certo que o inimigo vai segui-lo. Ele mostra uma isca para o inimigo e o inimigo, com certeza, vai tentar pegá-la. Ao fazer isso, ele move o inimigo e fica esperando por ele com a sua força inteira. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito nos combates na arte marcial. No MMA, no boxe. Muito comum um boxeador, por exemplo, expõe o rosto. Ele deixa uma abertura na guarda proposital, esperando que o inimigo o golpee ali. E ele já antecipa como o inimigo vai golpeá-lo e de que maneira ele vai se expor quando ele der aquele golpe. E quando o inimigo dá o golpe, ele já estava esperando aquele golpe daquela maneira, atacando aquela abertura proposital que ele criou. Então, ele desvia e golpeia. O Conor McGregor, do MMA, ele utiliza muito essa manobra. Quando ele fala que um se expor ofereceu uma isca, ele utiliza o ideograma sim do posicionamento. Você expor um ponto fraco, fictício, você dá uma isca dessa para o adversário, é uma maneira de você jogar com o seu posicionamento para você mover o adversário a fazer um ataque. Isso é um exemplo de guerra de manobra, de abordagem indireta. Você não está partindo só para cima do inimigo. Você está buscando maneiras indiretas de golpeá-lo. Você está criando uma isca, fazendo ele te atacar, para então você pegá-lo no contra-golpe. Porque o que vai acontecer se o contra-golpe vai vir para ele como uma surpresa? Então, veja como a surpresa deriva da abordagem indireta. O Comandante Hábil, na batalha, procura obter sua vitória a partir da vantagem estratégica. Ou seja, o Comandante Hábil, na batalha, procura obter sua vitória a partir de um posicionamento com potencial para desdobramento que lhe dê a vantagem. É por isso que dois Comandantes, com visão estratégica, eles não vão disputar a vitória no campo de batalha, na esfera da ação ostensiva. Essa disputa vai se tornar uma disputa por um posicionamento estratégico mais vantajoso. Eles vão estar disputando quem se coloca na melhor posição. A guerra, a disputa, o conflito, passa a ter uma leitura diferente. E é isso que ele fala aqui. O Comandante Hábil, na batalha, procura sua vitória da vantagem estratégica. Ele não a exige dos seus homens. A exigir dos seus homens seria colocá-los no campo de batalha, lutem até a morte, mostrem o máximo de bravura, lutem com tudo. Ele está exigindo dos homens a vitória. E não dele mesmo, não dele ter colocado eles na situação de vantagem. Continuando. Assim, portanto, ele é capaz de selecionar os homens certos e explorar a vantagem estratégica. Shr. Explorar o posicionamento potencial do adoramento, que dá a maior vantagem. Aquele que explora, o Shr, manda os seus homens para a batalha como se eles fossem troncos e pedras rolando ladeira abaixo. É da própria natureza das pedras e troncos que, numa superfície lisa, eles fiquem estacionários. Mas, em solo íngreme, elas rolam. A forma quadriculada tende a parar, mas a forma redonda tende a rolar. Então, você vê aqui como é interessante a maneira como ele vai analisando a metáfora dele, né? Para pensar nas características das coisas e na sua interação com o terreno. Se o terreno for liso, as pedras e troncos não tem como rolar. A posição do terreno e pedras e troncos não favorecem a rolagem. Agora, você posicionar pedras e troncos redondas, não quadradas, em terreno, esse posicionamento vai favorecer a rolagem, vai favorecer esse desdobramento. Estou batendo muito nessa tecla porque essa é a ideia central do pensamento estratégico. Continuando. Que a vantagem estratégica, Shr, de um comandante hábil em explorar seus homens em batalha possa ser comparada a pedras descendo murro abaixo, isso diz algo sobre o que é vantagem estratégica. Então, aqui ele está basicamente dizendo, ó, o que é vantagem estratégica? A imagem que representa a vantagem estratégica, o Shr, é essa. O general manda os homens para o combate e a ação desses homens em combate ela é semelhante a pedras descendo ladeira abaixo. Quer dizer, esses homens são colocados em combate desde uma posição estratégica de máxima vantagem. Por que de máxima vantagem? Porque eles estão numa posição cujo desdobramento vai ser uma ação de muita força sobre esse adversário. E assim ele encerra o capítulo 5. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5, eles estão juntos, né? Você não pode entender um sem o outro. E são os conceitos centrais dessa obra. E assim ele encerra o capítulo 5.